Olá, hoje é dia de receita nova aqui no canal Bate Papo Velho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A receita de hoje é de queijo vegano fermentado. Uma ricota feita com resíduo do leite vegetal. Você pode usar resíduo do leite de amêndoas, castanhas, amendoim. E a fermentação é feita com o nosso querido rejuvelaque. Aqui no canal tem a receita de rejuvelaque de quinoa e de trigo em grão. Mas não se preocupe, se você não tem ou não quer fazer ou não gosta de fazer o rejuvelaque, não tem problema. Você pode usar o probiótico em pó. É vendido em farmácias de manipulação e você pode comprar também pela internet. Na descrição do vídeo tem a substituição e as quantidades. Essa receita é sem polvilho, sem agar-agar. Você vai aproveitar o resíduo do leite, fermentar, colocar sal e tempero e aguardar a mágica acontecer. Os queijos vegetais fermentados chegam muito próximos do sabor e da textura dos queijos de origem animal. É claro que nenhum queijo vegetal vai trazer aquele sabor único dos queijos e laticínios que nos acostumamos a consumir, que são de origem animal. Eu resolvi trazer essa receita. É uma maneira muito boa de consumir o rejuvelaque. E eu sei que uma das maiores dificuldades para quem se torna vegano é justamente deixar leite, queijo, requeijão, laticínios em geral. A boa notícia é que a culinária vegana traz substituições e com vantagens. Outra coisa que me preocupa quando vejo certas receitas na internet é que as pessoas usam polvilho cru e colocam fermento biológico. E misturam tudo isso a batata cozida ou a madioca cozida. E essa mistura não vai ao fogo. A pessoa vai consumir tudo cru. Isso é muito prejudicial à saúde. Quando falamos em fermento para fazer queijos, você pode ter certeza de que não tem nada a ver com o fermento que você usa para fazer pão. São coisas totalmente diferentes. Muito cuidado com essas receitas que levam esses ingredientes crus e depois a pessoa consome sem cozimento nenhum. Voltando à receita de hoje, eu fiz duas ricotas. Uma mais pastosa para passar no pão, que fica igual patê. E fiz a outra mais firme de corte, inclusive porque eu estava com muita vontade de comer Romeu e Julieta, que é o queijo fresco ou a ricota firme com goiabada. Posso garantir para vocês que matei a minha vontade. Bem, o resultado final é muito bom. É saudável, nutritivo. Recomendo que você faça para ter mais opções no café da manhã, no lanche. E por que não, para matar a saudade de um queijo. Te convido agora a irmos para a cozinha preparar a receita. Usei amendoim cru, deixei de molho por 12 horas, tirei a pele e como eu tinha intenção de fazer a ricota, Então, eu levei ao fogo antes de bater no liquidificador. A única coisa diferente que eu fiz foi colocar água para ferver e deixei o amendoim cozendo por 3 minutos. Não tem problema você fazer a ricota com o resíduo do amendoim cru. Apenas vai ficar com o sabor mais acentuado. E com o cozimento, o resultado final foi muito bom. Coloque o amendoim no liquidificador, a água e bata em potência alta por 2 a 3 minutos. E extraia o leite. Dessa vez eu usei a peneira, ao invés de usar o voal. A única observação que eu faço é que, quando você extrai com o voal, o resíduo fica bem mais sequinho. Eu fiz duas ricotas, você vai ver mais à frente no vídeo. Uma com esse resíduo que eu fiz na peneira e o outro que eu fiz no voal. E vou mostrar a diferença final das duas ricotas. Esse resíduo é o que ficou mais sequinho e vai resultar na ricota de corte. Usei os mesmos ingredientes nas duas receitas. A diferença é que a ricota de corte leva mais óleo de coco do que a ricota cremosa. Usei uma xícara de resíduo. Coloque o resíduo em um recipiente. Adicione o rejuvelaque. Esse está com 12 horas de fermentação, eu vou deixar por mais 12 horas. Adicionei duas colherinhas de sal. Depois no final eu provei e adicionei mais uma. Para temperar a ricota, eu usei ervas finas e orégano. Tempere como você quiser. Se você quiser um sabor defumado, coloque páprica. Se você usa pimenta, também pode colocar chimichurri, lemon pepper. Dá para variar bastante os sabores. E por último, coloque o óleo de coco em estado líquido. É ele que depois de refrigerado vai deixar a ricota bem firminha. Misture tudo muito bem. Escolha um recipiente para ser o molde da sua ricota. Pode ser redondo, quadrado, retangular. E forre com papel manteiga. O papel manteiga facilita retirar o queijinho do recipiente. E ainda absorve o excesso de água. Transfira a ricota para o recipiente que você escolheu, já forrado com papel manteiga. Vá colocando aos poucos. Aperte bem, deixe bem compactada. Para ficar um queijinho bem bacana. Cubra com papel manteiga e leve à geladeira por 12 horas. Já se passaram as 12 horas. Vamos ver como ficou. Na hora de tirar o papel manteiga, ele rasga mesmo porque está molhado. Como eu disse anteriormente, ele absorve a umidade do queijo. Coloque um prato e vire. Vá com calma. Com um pouquinho de paciência, ele sai tranquilamente. E agora é o momento de fazer a prova do corte. Veja como ficou firminho. O sabor e a textura lembram muito a ricota. Óbvio que não fica perfeito como se fosse feito com leite animal. Eu amei o resultado. O sabor residual do amendoim praticamente desapareceu. É muito pouco. O marido experimentou e amou. Essa ricota foi a de corte, que ficou mais firme. E essa ricota eu fiz com o resíduo que ficou mais molhado. Aquele resíduo que eu passei na peneira, ao invés de extrair o leite com o voal. Ficou super cremosa. Um sabor muito bom. Textura. Tudo de bom. As duas receitas estão aprovadas. Eu recomendo que você experimente. Vale muito a pena. Espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por estar aqui no canal, por assistir. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou, compartilhe com as pessoas queridas, que você sabe que precisam conhecer essas coisas tão boas. E lembrando que toda semana tem vídeo novo, tem receita nova. Até a próxima.